Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, vocês estão com a cara da alegria, tem feirinha no Roblox, item grátis e corre pra não perder, gente. Olha esse pacote que saiu do Ursinho Pool, vai ficar disponível grátis, gente, apenas por uma hora. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo e também desses olhinhos aqui, gente. É só clicar em comprar, obter agora, sucesso, gente, corre pra não perder. Bom, gente, vim aqui conferir no meu inventário com vocês, tá aqui o meu pacote e o meu rostinho. Boa sorte e até o próximo vídeo!